Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e está batendo um papo comigo aqui o Diego Xavier, do PSB. Para não dar confusão, PSB. Ele é candidato a deputado estadual e tem uma defesa bem grande com o caso... Caso não, como é que fala? Comunidade... Qual é a comunidade? LGBT+. 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 Isso. Sempre que eu tenho o LGBT+, ok. Agora, QI+, eu sou super perdido. É o seguinte, eu faço uma fala muito de movimento, que é LGBT+, que foi decidido na última conferência no governo Dilma. Mas não que as outras formas estejam erradas também, que as galera coloca P, PA. Então, assim, eu... E para facilitar a vida das pessoas também, é LGBT+, porque o mais coloca muita gente ali. Aí já abrange tudo. Exatamente. Mas a gente não quer inviabilizar ninguém. Mas, assim, é até para ficar didático para as pessoas. Tá. Não, mas eu tenho essa dificuldade. Porque QI+, plus... E aí eu já falo... Caramba, eu estou perdido. Eu estou ficando velho. Eu não estou acompanhando evolução agora. Só não pode falar GLS mais. Ah, GLS já não... Já, isso aí já ficou... Muito atrás. Muito atrás. Olha como eu estou tiozão mesmo, né? Eu estou... Eu não evoluí mais. Cara, me conta o seguinte. Como é que você... Qual que é a tua trajetória? Como eu te falei, aqui eu converso com pessoas que eu estou conhecendo hoje. Qual é a tua trajetória? Vamos lá. Então, vou fazer uma síntese aqui. Você estava me falando. Você é jornalista. Vamos lá. Eu sou de natural de Cambé, do interior do Paraná. Sou pé vermelho. Cambé. Cambé, do lado de Londrina. Estou em Curitiba já há quase 17 anos, 18 anos aqui. Sou formado em jornalismo, filosofia. Quando eu vim para Curitiba, vim já trabalhar em assessorias de imprensa na área política, do qual eu fiz bastidores até 2017. Isso durou quanto tempo, mais ou menos? Ah, 10 anos, 12 anos da minha vida. Ah, bastante tempo. E aí, eu prestei serviço tanto para partidos democráticos, de direita à esquerda, mas dentro do campo democrático. Então, assim, prestei de A a Z serviços de comunicação para uma boa galera. Certo. 2017 foi um ano de virar a chave. Foi um ano pesado para mim. Foi um ano que eu perdi a minha mãe. Mas foi um ano também de oportunidades que eu fui estudar na Irlanda. A princípio era para estudar só inglês. E lá eu acabei engatando uma especialização. E eu fiquei lá por três anos, assim. Nossa, claro. E aí eu fui trabalhar numa coisa, numa cooperativa, que é Coop, que é uma cooperativa que preza para trabalhar com imigrantes e a comunidade LGBT. Ah, legal. E é uma rede de restaurantes, padaria, tudo orgânico, bem bacaninha, assim. Que legal. Aí voltou para cá? Voltei em 2020. No ano do... Quando voltou, voltou no pau. Eu cheguei no carnaval, passou o carnaval, aquela coisa, né? Você está com saudade do Brasil. Vai para o carnaval. Vai para o carnaval e tal. E dois dias depois do carnaval o mundo parou, né? Você conseguiu ainda pegar o carnaval, né? Eu vim para o carnaval, parou. Aí fiquei... Não digo que fiquei preso, mas... Eu acho que com todo o erro que teve a pandemia no Brasil, estar aqui foi melhor para mim. No meu aspecto, tipo... Cara de família. Família. De conhecer como que funcionam as coisas. E por mais que eu tinha visto, tenho visto ainda lá na Irlanda, mas é aquela coisa. Você está na tua casa, né? Essa é uma questão que todo mundo fala quem mora fora. Você não é do pico. Você não é pertencente. Não importa o teu documento. Nem que você tenha... Mesmo que você tenha cidadania, você é tratado como estrangeiro e você não se sente em casa. É aquela coisa que você sabe as regras do jogo, né? É. Eu tenho muito essa metáfora comigo. Você sabe como que funciona isso e aquilo. Às vezes a gente fica puto da vida, porque tal coisa que não funcionou direito e assim, mas você está... Ainda você está no seu conforto. Ainda você está na sua base, assim, de você. Tá. Aí voltou, já foi trabalhar com a política. Mesmo em 2020. Então, aí eu voltei, aí eu fui nessa cooperativa, eu vim muito inspirado na pauta LGBT e até aí eu só tinha feito política partidária, bastidores. Eu falei, não, agora eu volto para o Brasil com uma missão. Eu quero contribuir com a forma de política, mas dentro do movimento LGBT. Ser mais estrategista, de ajudar LG parlamentares. Tá, mas essa tua missão LGBT, qual era o mote principal? Era quebrando gente, né? Não, era eleger representantes, ajudar mesmo a própria comunidade, porque até aí, assim, às vezes tem... Muitos LGBTs disputam na boa intenção, mas assim, política se faz com realidade e com números. Tá. Então, assim, tem muito candidato LGBT que está bem intencionado, mas tem que fazer. Tem que fazer a leitura. Se você está no partido certo, qual é a possibilidade do teu partido eleger uma cadeira? Você não vai ser escadinha para um outro? Então, eu vim com um olhar muito mais pragmático, assim, para ajudar o movimento a ajudar... Lideranças tem, mas assim, a gente precisa de lideranças eleitorais também. A gente precisa ocupar a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, Prefeitura, Governo de Estado. Então, assim, eu vim para esse posicionamento. Aí, eu estava ali, estava nos bastidores e, de repente, o Tony Reis, que é o maior ativista do Brasil, todas as nossas conquistas LGBT, passa por uma ONG aqui em Curitiba, que é a qual eu trabalho, o Grupo Dignidade, e ele me colocou, Diego, vem conosco, vem ajudar a coordenar o Advocacy, vem para a Aliança LGBT, que a Aliança LGBT a gente faz política de P maiúsculo. A gente vai para o STF, a gente vai para o Senado, a gente vai para a Câmara. Então, assim, aí ali ele falou... E nisso eu fui atuando, e estou atuando ainda. Por mais que a gente está na campanha, a gente está atuando, assim. Tá, mas você veio com um objetivo só para ela ser a ONG. Não, ainda não. A coisa que você falou, não quero mudar, é a ONG. Você não pensou em se candidatar? Não, não, não estava no meu radar ainda de ser candidato. E aí, veio a eleição de 2020, ajudei o meu amigo, que é candidato também, o Lucas, é o primeiro suplente, vereador da cidade, o primeiro LGBT mais votado da década aqui em Curitiba, assim. E a gente colocou um posicionamento de candidaturas LGBTs, deixou de ser caricata. Tem posicionamento. Mas o que você chama, eu não entendi, o que você chama de caricata? O que você chamava de caricata? Sabe aquela coisa que não é levada a sério? Porque é só na festa, a gente fala, tem uma expressão muito de quem é do campo progressista da esquerda festiva. É só no oba-oba? Entendi. Então, não, gente, a gente tem... Pô, a gente defende... As pessoas falam a primeira coisa, que os LGBTs querem acabar com as famílias. Muito pelo contrário. A gente luta, primeiro, pra ser aceito pela nossa família. A gente passa por uma violência psicológica. Tipo, falo ou não falo pra minha família? Qual vai ser a reação? Depois, a expressão que a gente usa, a metáfora, sair do armário. Você sai do armário, fala pra família. Aí a família fica assim, meio aérea. Tipo, o que tá acontecendo? Eu venho de uma realidade do interior, de formação, cristã, católica. Então, e aí... É o mais difícil ainda. E depois o segundo medo é, você fala, você vai expressar o teu afeto, o teu carinho pela pessoa que você ama. Pode aparecer um doido e dar uma lampadada na tua cabeça, acha, pela violência. Então, você tem a violência psicológica e a violência física que você fica... Não tô generalizando. Tem casos e casos. Sim, sim, sim. E aí vem de tudo isso. Sim. Mas eu queria entender, porque ainda não ficou claro. Qual é a diferença prática da causa que você falou de políticos que vão pro oba-oba? Eu digo, nem são os políticos, são os candidatos, a galera que não é... É muito fácil você ser militante nas redes sociais. Tá. Ok. E aí você acha que aquilo ali, tipo, é uma audiência. Dá certo em alguns casos. Mas, assim, é construção, sabe? É diálogo, é você entender a regra do jogo. Você vai disputar por qual partido que você vai escolher. A gente tem que ser muito estratégico. Hoje eu tô no PSB porque não tem nenhum deputado estadual. Hoje, eu sei que eu... A chapa que tá montada, eu tô disputando de igual pra igual. Tá. Então, assim, olha, aqui é fácil de me eleger. Claro, eu sou muito progressista. Eu me identifico com o partido também. Não adianta... Sim, não sei não. Eu nem vou questionar. Então, é ser estratégico, assim. E, às vezes, a comunidade fica muito de... Ai, o presidente do partido que é eleger usa, convida a pessoa. Ah, vem pra cá, você é uma liderança. Mas, até pra eleger o filho dele, ou ele mesmo, usa as pessoas só como escadinha, entendeu? Entendi. É mais nesse olhar, assim. Tá, mas como é o que eu tô vendo no teu folder aqui, você não vai só... Porque, assim, o que eu tenho aqui, que eu conversei com muitos políticos nessa temporada. O que eu sinto que me incomoda? Inclusive, eu sempre tive essa postura de, ah, ok, não falar muito, mas eu já tô mudando. Agora eu tenho que expressar um pouco da minha opinião. Cara, o que eu percebo é que vem só com uma proposta mirada em algum lugar. Ou na educação, ou só na educação. E não é abrangente. Eu falo, cara, o cara tem que ser abrangente. Eu acho que eu tenho um diferencial. E eu acho que não é só um diferencial, é uma ousadia. Eu trago a pauta LGBT na transversatilidade. Primeira coisa, a gente precisa de uma escola que tem uma política anti-bullying. Pronto. Começa por ali. A base. Tá. Sem emprego, as pessoas não têm dignidade. O que tá precisando no Brasil hoje? Emprego. A minha comunidade, na pandemia, foi a que foi mais atingida. Porque muitos trabalharam, trabalham na economia criativa, trabalharam nos bares na noite. Quando começou a pandemia, foi a primeira coisa que fechou. Eu vi muitos amigos tendo que voltar pra orar com os pais. Voltar pro interior. Então, assim. E o governo trata a gente sempre como questão, na área da saúde, como despesa. Não vê a gente como criador. É sempre rotulado na questão só de saúde, a comunidade LGBT. Seja pelo PrEP, seja pela questão do HIV. Então, tipo, tem um estilo. É importante. Mas é poucos governos que vê a gente pelo lado cultural. Você pega... Ontem eu estive na Volt. Teve uma festa que é sobre as drags de Curitiba. Que surgiu um movimento na pandemia. A arte drag contribui muito com a cultura. Você pega um exemplo da Pabllo Vittar. Então, assim, a gente tá em todos os aspectos. Eu trago a pauta LGBTI na transversatilidade. O que as pessoas querem? Querem emprego. O LGBT quer emprego? O LGBT anda de ônibus, usa o sistema de saúde. E assim. É diversidade dentro da diversidade. É isso que é legal. Porque eu vejo aqui que você tem proposta pra todos os setores da política. E a maioria que você tá aqui não tem. Exatamente. E é transversal. Quando você fala fora da... Quando você fala... Ah, emprego e renda. Ele faz uma frasinha curta. E já volta pra aquilo que ele fica batendo. Aquela pauta que ele fica batendo. Que ele entendeu que aquilo é estratégico. Nítido muito ficou no último debate aí dos presidentes. Era... Não teve debate. Teve a câmera. E ele respondia a pergunta... E com frases de efeito. Frases de efeito. Depois ele voltava a bater, né? Hoje a Assembleia Legislativa dos seus 54 deputados, tem ali uns 20, 25, que estão na pauta de costumes. Com a história da ideologia de gênero, linguagem neutra, gente. Então, isso aí é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Linguagem neutra. A gente tá... Eu vou fazer uma fala aqui. Eu sei... O movimento talvez vai me bater e vai me criticar. Eu entendo da importância da linguagem neutra. Ok? Dentro do movimento. Com alguns aspectos. Quebra de preconceito. Conceito. Exatamente. A linguagem se moderniza. O português se modernizou. Sim. É básico isso. Tipo, pronto. Agora, um deputado se preocupar com isso, gente. Acho que tem gente passando fome. Tem gente morando na rua. Tem gente que não tem casa. E tem gente dificultando a coisa simples. Eu sou da seguinte opinião. Se você tá preocupado com a vida da pessoa, é que a sua vida não é nada interessante. Exatamente, bicho. Exatamente. Você tem que deixar... Tá gay. Faz o que você quiser da tua vida. Usa o banheiro que você quiser. Como é que você quer ser chamado? Não quer ser chamado? Quer colocar na mesa? As pessoas querem dignidade e respeito. Sim. E pronto. Sim. Agora virou... Na rede social tem aquela coisa do... Eu tenho direito de opinar na sua vida porque eu acompanho a sua vida. Né? Ficou essa coisa meio maluca. Mas, por exemplo, agora teve escola que teve caos porque colocaram banho de menino, menina e menines. Virou um puta problema. Era só colocar unissex. Ok. Porque é normal. Hoje... Assim, todo mundo está acostumado. O banheiro da tua casa é unissex. Sim, exatamente. Pronto. E assim, eu vou te falar hoje... Para que dificultar? Tem essa... Essa juventude, esses adolescentes, eles têm muito mais acesso à informação. Eu passei muito bullying na escola. Eu era o último a ser escolhido na aula de educação física. Por já ter os meus trejeitos mais afeminados. Ou seja, era chamado de bichinha, de viadinho. Apanhava de graça. Hoje eu vejo, pelos meus sobrinhos... Eu tenho 12 sobrinhos e estão na fase entre 16 e 22 ali. E todo dia eu aprendo com eles. Tio, isso é impensável hoje. Hoje não rola, né? Exatamente. Então, assim... De super compreensão. E é um processo. Entendeu? Gente, a orientação está aqui. O afeto está no coração das pessoas. Exatamente. Imagina você se olhar no espelho e você não se vê. É aquela violência. Eu tive uma violência psicológica. Eu tive uma coisa que me pegou muito. Dos 10 aos 14 anos. Quando morreu um homem, eu pedi para que Deus desse a masculinidade daquele homem para mim. Porque eu já sentia que o meu afeto já era para a pessoa... Do mesmo sexo que eu. Foi o momento mais difícil e torturoso da minha vida. Eu fui me empoderar. Me empoderar demorou um pouquinho. Aos 18 eu cheguei e me assumi. Eu me compreendi a minha sexualidade. Eu fui estudar para ser padre. Mas não fugindo da minha orientação. Quando eu fui para o seminário, o padre falou assim, Diego, vá na condição de ser um cidadão. Ser padre vai ser consequência. Eu tive acesso a psicólogo. De me conhecer melhor. E eu entendi que não era pecado, que não era errado e pronto. Sabe? Então, mas isso hoje... Ainda as pessoas acham que ter um psicólogo é que você está louco, está desequilibrado. Sim. É fundamental. Para se conhecer. Exatamente. Eu faço terapia, acho que já faz 15 anos. E recomendo todo mundo fazer terapia. Mas é, só voltando. Eu tive esse processo de me compreender. Nem todos têm. Eu vim do interior. A gente está no Paraná. Um estado totalmente agrícola. De costumes. Sabe? É difícil. Aí, é que eu estou curioso. Pode, pode fazer. Vou ter que ir para a escada. Tem água. Puta, não ofereci água para ele. Desculpa, cara. Relaxa, tranquilo. Às vezes eu esqueço. A gente ficou no papo aqui, eu esqueci de oferecer água. Não, imagina. Vai lá. Quer o café? Se tiver café também, a gente vai. Quer o café? Vamos um cafezinho para nós aí. Desculpa. Desculpa incomodar aqui. Imagina, não. Está o terror aqui. Não, não. Não, não. Com vergonha. Direto eu faço isso. Às vezes no meio da conversa eu percebi. Puta, não tem água. Vou ter que pedir água aqui. Cara, veio, começou. Onde você caiu na propaganda? Por que você vai fazer o comercial da Vox do Polo? Vamos lá. Lá na ONG a gente tem... A gente recebe muitas mensagens. Sou bem ruim, né? Na ONG a gente recebe muitas vagas de oportunidades, de emprego para encaminhar a comunidade LGBT e tal. E sabe aquela coisa do WhatsApp que tem... Você acorda e tem 125 mensagens? Cara, aí está lá a última. Precisa de pessoas para foto. Aí eu falei, gente... Aí o Murilo, a gente é casado. Aí... E a gente não fez festa, essa coisa toda. E o Murilo estava me cobrando sobre foto. Tem que fazer foto. Aí eu falei, você não quer fazer foto? Me dá uma foto sua aí. Pede lá. Tinha que ser homens, garotas e tudo. Não era para ser modelo, porque eu não sou modelo. E aí foi que... Peguei uma foto minha, peguei uma foto do Murilo, uma foto nossa. E mandei, tipo... Falei, você não quer um book? Nós vamos... Eu falei, nós vamos ganhar esse book, porque eu não falava para onde que era. Eu estava muito mais preocupado de ganhar o book de fotografia. Tu tem que pegar o... Você nem sabia que era publicidade? Não sabia. Tá. Não sabia. Eis que passa dois meses e recebo uma ligação do Brian, que é um puta de um fotógrafo, que é curitibano. Cara, você foi selecionado para fazer a campanha da Volkswagen. Mas que campanha da Volkswagen? Aí você não mandou uma foto? Eu falei, tá, mandei. Não. Olha, vai ligar tal pessoa para ver questão de roupa tal, se tem um perfil. E é isso. Ele me ligou e isso foi numa terça. Na quarta e quinta, a gente estava fazendo foto. E eu lembro que foi ano passado aquele frio mais rigoroso ainda. Tipo, estava muito frio. Aquele frio do Janho, assim, sabe? Falei, que tal? Vamos lá. O cachê era interessante também. Beleza. E fizemos a foto. A primeira foto, que foi a polêmica, que o Murilo está nas minhas costas. Isso já era quase 11 da noite. A gente estava em frente de um supermercado. Não vou falar aqui o nome do supermercado para não ficar fazendo propaganda de graça. Mas foi aquela coisa, a gente estava pulando para se esquentar e foi um clique. Ele pegou ali e foi a primeira foto. Foi sem querer. A primeira foto foi sem querer. E aí demorou mais dois meses para a peça ir para o ar. No primeiro momento, 90% teve aceitação. Foi supermercado. Teve os haters, os maus amados lá, que fizeram. Ai, não sei o quê. Tentando desvalorizar o carro. Aquelas piadinhas bem... Beleza. A gente se sentiu muito mais acolhido no primeiro momento. E aí, esse ano, faz acho que uns três meses agora, soltou um videozinho nosso. Mais uma foto, mais um videozinho. E aí, do qual eu dou um beijo. Na frente do carro. Aí, foi tipo... Aí, vieram... A galera saiu do virtual e veio para o real. Foram tirar satisfação com os meus irmãos. Com come back, com os meus sobrinhos. Eu estava em Guarapuava, trabalhando. Eu estava dando um curso lá de capacitação para os gestores públicos sobre empregabilidade LGBTI. Como a prefeitura, os órgãos públicos entender um pouco da comunidade. Eu estava no restaurante, o cara falou assim... Você é o viado da polo, né? Tipo, a galera saiu... Tipo, eu falei... Meu... Eu tive que sair de Guarapuava. Não digo... É... Fugindo, mas assim... A galera falou... Diego... Estou estilizado, né? O negócio vai pegar aqui. Aí, tipo... E foi a pior semana, porque eu estava... A gente estava numa agenda frenética de trabalho. Eu comecei... Eu tinha começado em Guarapuava. Eu tinha passado três dias em Guarapuava. Ia parar em Maringá. Ia passar por Curitiba só para trocar de mala, de mochila. E terminar em Paranaguá. Foram os dez dias da minha vida os piores. Do qual... Quando começou... Aquelas ataques. Minha família nas redes sociais. Cara, eu só queria estar em casa. Tipo... No meu sofá. Assistindo qualquer série que eu gosto. E, tipo... Me esqueça. Por que eu fiquei preocupado com os meus sobrinhos? Eles poderiam chegar em mim numa boa e tirar satisfação. Mas chegaram os meus sobrinhos, os meus irmãos. Eu virei chacota na cidade dizendo que eu era a vergonha da cidade. Porra! Pô, estamos em 2022. Essas merdas ainda acontecem. É de fuder, né? Cara, eu vou falar para você. Nem é fuder porque fuder é prazeroso. Com todo o meu... Isso aí. Beleza, beleza. Boa. Bom conserto. Não, mas... O que que a minha vida tem a ver com... Para as pessoas seguirem no palpite? Entendeu? E, assim, eles foram muito cruéis. Com os meus sobrinhos de 16 anos, gente. Foi de uma crueldade. Isso só lá na tua cidade ou nacional? Na minha cidade. Não com os seus sobrinhos, mas eu digo... Não, não. Esse tipo de hate boçal. Foi... Cara, foi... Foi... Foi a minha família em São Paulo. O meu primo. Para você ver. Como que foi parar? Ele é motorista de Uber. Em São Paulo. O cara... Porque ele dirige um polo também. O cara foi tirar... Fazer piadinha com ele. Ele falou... Cara, você está falando do meu primo. Eu vou te mostrar aqui a foto. Ele pegou o celular. Aqui. Mostrou a conversa. Sabe? Criou uma proporção... Que, cara... Eu queria me... Eu me senti muito mal. Porque as pessoas chamaram você de lixo, cara. Não, isso é... As pessoas... Ela não tem empatia pela sua história. De quem você é. Não é empatia. É empatia pelo ser humano. Hoje em dia não tem mais empatia pelo ser humano. Até uma coisa que... Durante a pandemia... Cara, eu me senti que eu era a pessoa mais suja. Entendeu? E assim... Cara, eu... O que me pegou... Porque assim... Eu já não tenho mais pai e mãe. Não tinha amparo, né? De certa forma. Meus irmãos estavam... Estão lá no interior. E eu estava numa semana de trabalho. Tipo... Meu... Sabe que... Você desmontar... E eu me vi, assim... Eu tenho clareza que eu sou um gay, branco. E tenho meus privilégios. Mas eu sempre estive do outro lado. Ajudando. Amparando. E de repente, tipo... Eu vi que eu estava precisando de ajuda. Que o mundo estava caindo na minha cabeça. Foi... Cara, isso me... Me travou. Assim... Me travou. De tal forma. Porque as pessoas, no primeiro momento, só vieram perguntar... Vocês ganharam polo? Vocês ganharam muito dinheiro? Cara, ninguém me perguntar se eu estava bem psicologicamente. O que estava sentindo. Isso... Mas às vezes é uma pergunta que eu faria, cara. É uma pergunta que eu faria. Porque eu não consigo ver dessa forma que essa galera odiosa vê. Eu não consigo. Eu não tenho. Eu sou completamente livre de preconceito. Eu ia te fazer essa pergunta. E aí, ganhei uma grana? Ganhei. Eu ia fazer essa pergunta. Não, ganhei. Ganhei. Porque na minha cabeça, eu não ia... Eu não ia ver essa maldade que a galera estava fazendo com você. Às vezes eu não ia perceber, por exemplo. Cara... Se eu te conheço, sou seu amigo. A primeira pergunta que eu fiz... Sim, sim. Pô, ele ganhou uma grana? E aí, bombou, cara. Eu ia ver só o lado positivo. Porque eu ia desqualificar totalmente essa visão idiota. Sabe o que pegou na gente e o conceito da campanha? Que não era modelo, não era atores. Tinha uma vida ali. É. E mais. A galera não sabia que eu era ativista. Então eu não caí... Eu não estou surfando a minha candidatura. Eu não estou surfando no caso de um comercial. Não, até porque pelo jeito, né? Entendeu? Que incomodou um monte. Sabe? Eu fui enquadrado. Não que fui enquadrado. Eu acho que foi... Sabe você ressignificar a sua vida? Ser porta-voz? É isso. Eu acho que talvez precisava. E com a minha história, eu recebi muita mensagem de pai e mãe. Porque nós LGBTs, a maioria sai do interior. Uma boa parte vai morar nos grandes centros. Porque é mais fácil para viver. De ser aceito. De se compreender. E isso teve um lado bom. Eu acho que eu consegui... Mesmo no caos, eu consegui transmitir essa mensagem. E eu recebi muita mensagem de pai e mãe que... Cara, eu vou ligar para o meu filho para saber como ele está. A minha filha. Sabe? Isso... Isso... Cumpriu um papel. Sabe? Tipo... Isso foi lado bom. De tomar uma porrada por uma galera aí, né? Exatamente. E... Cara, eu me emociono. Sabe? Porque, assim... Não que eu sou referência ao exemplo, mas cumpriu o papel. Porque eu sei que o carro é uma coisa muito... Um ambiente muito macho. Muito... E as repórteres... Incrível. Todas as entrevistas em redes nacionais, quem sempre me entrevistou sempre foram mulheres. E elas falaram assim... Diego, a gente sofre preconceito por estar nesse... Por gostar de carro e estar escrevendo sobre automóvel. Que é um ambiente totalmente machista. Cara, sabe quando você vai... Aí você vai vendo luz, assim... Tipo... A gente colocou o dedo na ferida e mexeu mesmo. Vamos falar dessa masculinidade frágil? Isso foi legal. Sabe? De fazer esse debate, assim... De causar isso. Isso é o lado bom da coisa. Que faz hoje eu estar aqui disputando uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa com chances reais mesmo. E dizer que não é uma candidatura que está surfando de uma propaganda. Que eu sou ativista. Conheço a regra do... E não só pela causa LGBT. Exatamente. E eu trago a pauta na transversatilidade. Eu quero ver esses candidatos que estão aí, preocupados com a pauta de costume, se falam como gerar emprego. Sabe? Eu desafio. E mais. Ainda falar que a gente quer acabar com a família. Pelo amor de Deus. Papo arcaico. É super apegado à religião. Cara, isso aí não dá. Isso aí já passou, né, cara? Não, não passou. Mas tinha que passar. Exatamente. Mas assim, beleza. A gente está... A nossa candidatura, ela... É um grupo. Eu sou um porta-voz de uma comunidade. Gente, perfeito. E aí as pessoas vão falar assim... Ai, vocês colocam em Curitiba 40 mil pessoas, 50 mil pessoas na marcha da diversidade, na parada. Em São Paulo colocou 4 milhões. Gente, mas é diversidade dentro da diversidade. A sociedade em si já é diversa. Aí pensa uma comunidade que é diversa. A minha comunidade... Você sabe que a nossa expectativa de vida aqui, dois homens brancos aqui, é de 75 anos. Em média, hoje. Sabe de uma mulher trans? É de 35 anos. O país é o que mais mata mulheres trans. E é o país que mais consome pornografia. De mulheres trans. Isso é insano. Sabe? Os que fecham as portas para as mulheres trans, para os homens trans que não dão emprego durante o dia, são os primeiros que vão buscar os serviços nas redes, nos sites ou na rua. É muito hipócrita. Não, desculpa eu alterar o meu tom de voz. Gente, vamos fazer o debate? Mas isso é real. Isso é real. Eu sou de São Paulo e tem uma avenida lá em São Paulo que se chama Avenida de Anópolis. Eu não sei se você conhece. Eu morei ali. Você morou ali. Então você conhece muito bem. Para você que não conhece, é de ponta a ponta, tem uma avenida grande de... É a nossa iguaçu aqui. Vamos lá. É, eu não sei. Eu não conheço. Eu sou muito perdido, bicho. Eu mal sei o nome da minha rua ainda. E aí, lá tem de ponta a ponta, professor de trans. E, cara, é só... E eu trabalhava na Rede Brasil, que era também ali. Cara, é só os carrão parando, os engravatados, que você fala, isso aí é executivo do lado da Berrine. E o cara está ali... É o cara que não... Realmente, isso aí é fato. É só uma galera que deve ser extremamente preconceituosa. Sim. No dia a dia. Mas ali na piração sexual dele, ele faz ele escondidinho, ele bota lá no insufilmo, ele faz o que ele quer fazer. Isso. Muito doido isso aí, cara. Isso é muito doido. O que eu percebo, que eu percebi, de toda a minha adolescência para cá, duas coisas. Que esse preconceito melhorou. Antigamente era muito maior, né? Estigo de pai, de família, do ser gay. Sim. De você se abrir... Você não via tanto, assim. As pessoas eram mais... Não saíam do armário. Vamos dizer assim. Eu não sei explicar. Não, é a expressão que a gente usa. Sair do armário. É. É. Não é que... Não, não. Eu entendi. É o seguinte. Mas o volume... Vamos trazer, claro. Mas não era... O que os gays eram sempre o quê? Chacota. Quais eram os personagens que tinham nos programas de humores? Gays. Porque é sempre usando escadinha. Aham. Sempre tentando nos enviabilizar e sempre fazendo bullying. E tipo, nos colocando... Como que você vai se sentir orgulho de dizer? As pessoas não entendem quando a gente fala o dia do orgulho LGBT. Mas você tem orgulho da sua história. Da sua essência. Aí vem uns loucos falando. Não, que tem que ter o dia do orgulho hétero. Cara! Para! Você chegou na sua mãe e falou assim. Mãe, eu sou... Eu decidi ser hétero. Eu sou hétero. Cara, a gente... Nós acho que somos os únicos que temos que falar que a gente é gay, lésbica. Tinha que ser natural, né? Ah, ok. Até porque... Tem uma coisa muito boçal que eu descobri, na verdade. Que tem muita gente falando. Ah, o cara virou gay. Virou gay. Ele se descobriu. É um processo de... Os que eu conheci... Porque quando eu tive a primeira vez que eu tive amizade com um homem gay, eu tive algumas curiosidades. Tive uns 18, 19 anos e eu tive umas curiosidades. Eu fiz umas perguntas idiotas. Natural, mas... Pô, o cara é meu amigo. Eu falei que eu tenho liberdade, agora eu vou perguntar. E os dois primeiros que eu tive contato, profissional ali, eles... Os dois tinham filhos. Aí a pergunta... Qual é a pergunta do cara que não tem noção? Tá, mas... Você foi casado? Teve filho? Em que momento você... Mudou de ideia? Mudou de lado? Virou gay? Ele falou... A resposta dos dois falou melhor. Se fosse virar, eu virava barata. Eu sempre fui gay. Sim. Só que a impressão do pai... Eu casei... Qual que é o modelo? Você tem que estudar e casar. Casar. Eu brinco, se eu estivesse lá em Cambé ainda, seria muito mais cômodo pra mim, em alguns aspectos. Porque, tipo, a casa da minha mãe era uma casa superestruturada. Seria muito mais fácil de construir a minha vida. Mas não é... Sabe quando você não se sente naquele lugar? Que te sufoca. Eu amo a minha cidade de paixão, assim. Mas, é... Eu vou pra Cambé agora, no feriado, 7 de setembro. Mas as pessoas estão falando de... A cidade tá dividida. Uma cidade de 100 mil habitantes. A gente tá dividida o quê? A cidade tem que estar unida em pensar emprego pras pessoas, de matar a fome e tal. Por causa de você. Eu sou, desde a chacota, o orgulho da cidade. Olha que absurdo. E não devia ser a preocupação. Pelo contrário, devia ser o orgulho da cidade. E aí a preocupação é... Ah, pelo amor de Deus. Essa polarização, essa briga sem fundamento. Então, assim, resumindo o que eu tava falando. E eu acredito totalmente que é assim. Ninguém vira. Nada. Ninguém vira. Você... Você... Essa semana eu conversei com... E se virar, problema de quem virou, meu amigo? E seguinte, essa semana eu conversei com um senhor advogado, tem 55 anos. E ele falou, Diego, ele tem três filhos e faz 12 anos. Ele falou, cara, eu cansei de viver da hipocrisia. Cheguei na minha esposa, falei assim, assim, assim. E falei pros meus filhos. Que foda. O cara passou a vida inteira sofrendo. Lembra daquela violência que eu falei pra você? É uma violência psicológica. É psicológica? É. É uma violência, cara. E ele me contando assim, Diego, eu me preparei esse tempo todo. Claro que eu não ia tirar a casa da minha esposa e dos meus filhos. Pra construir uma outra casa pra mim. Pra eu poder morar. E deixar minha família na casa deles. E eu ter meu canto. E ser o que eu sou. Cara, o cara, o cara, ele trabalhou dia e noite pra ele poder se libertar de ser o que ele é. Entendeu? Ele podia, ele, ele podia tá, tipo, chegar na minha esposa e falar, eu sou assim, assim, assim. Amei. Construí uma história. E poderia tá, tá juntos. Mas, na minha concepção, claro, não tô ditando regras aqui. A pessoa trabalhou anos pra construir um outro espaço pra ele poder viver. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Cara, a gente vai morrer. A vida é hoje. É aqui. É o presente. A vida, eu tenho isso comigo que eu aprendi. A vida pra mim é comer bem. Eu não convido você pra comer carne lá em casa, no churrasco. Porque se for pra comer carne, a gente tá numa churrascaria. Que tem ali o rodízio e vai servir. A gente vai pra, eu convido você pra conversar. É, exatamente. Pra bater um papo, passar a tarde, dar risada, jogar, cantar, sabe? A vida é feita de momentos. Essa, a geração do teu sobrinho, que é a geração dos meus filhos, por exemplo. Meus filhos também não tem nem. Pra eles não faz nem sentido esse tipo de baboseira. Nem, completamente, aí eu consigo entender. E aí, uma parte boa, que eu acho que essa merda, na próxima geração já começa a sumir. Sim. E eu acho que daqui pra 20 anos, essa... Vai ser muito natural. Vai ser muito natural. Acabou. Essa é a evolução do ser humano. Graças a Deus é uma... Assim, bom, vamos consolidar aqui. Todas as nossas conquistas da comunidade LGBT veio de 2010 pra cá. A gente não podia casar, a gente não podia doar sangue, a gente não podia adotar. Nossa, você não podia doar sangue, isso eu não sabia. Não. E o seguinte, a pessoa que vai doar sangue, eles fazem aquela coleta pra fazer a checagem, né? E nós, era o tipo, você é gay, você não pode doar sangue. Cara, todo o processo que você vai ver do sangue da pessoa, pra nós era já rejeitado no primeiro momento. É que nem antigamente quem tinha tatuagem também não podia fazer. Hoje, todo mundo tem tatuagem, então não vai ter doador de sangue mais. Entendeu? E assim, é agora, faz três anos que a gente pode doar sangue. É, a conquista foi em 2020. Caramba. De adotar, de... Porra. E as pessoas que a gente quer privilégio, muito pelo contrário. A gente só quer os nossos direitos que estão na Constituição. Eu pago imposto da mesma forma que você paga e pronto. Tudo ok, tudo normal. Entendeu? Eu só quero os meus direitos. As pessoas, ai, que privilégio que tem de chegar e falar, eu sou gay. Eu acho que não tem nem que ter privilégio e nem desvantagens, porque você é um ser humano. Exato. A tua, você só, a sua diferença pelo preconceito e pela sociedade é que você se atrai pelo mesmo sexo. Foda-se. Que bosta. E aí? O que que muda? Exatamente. O que que muda? Pro resto, você deixou de ser um excelente profissional, o cara com duas saudades... E eu vou trazer uns dados aqui da comunidade LGBT, que são preocupantes. Não. 65% da nossa comunidade, em Curitiba, já pensou em suicídio. Não, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Entendeu? E a galera, tipo, meu, preocupado em... E tem aquele papinho também. Ah, eu já escutei isso muito. É, não tenho preconceito. Você já deve ter me escutado. Quando ela já não tem preconceito, já tem. Vamos, vamos, vamos. Não, eu já escutei várias vezes. Eu não tenho preconceito, mas também, eu não quero que fique se beijando na frente do meu filho num lugar público. Porra, vira a porra do moleque pra lá. Gente, eu cresci vendo novela. Eu sou muito noveleiro. Vendo dois casais héteros, se beijando, eu não me... Exatamente. Exatamente. Não, aí, porra, não olha então, caralho. Se te incomoda, não olha. Vai e olha pra gondola. Vai pro pão de queijo. Sabe, eu fico, meu, o que que tem? As pessoas... Eu, eu, eu gosto muito de novela e eu tenho, eu tô pesquisando os primeiros movimentos, as primeiras cenas de LGBT nas novelas. O papel da dramaturgia tem pra contribuir com a comunidade também. Você pega... Filmes também, né? Filmes, não, tem filmes, mas no Brasil, filmes eu acho que tem poucos ainda. Quer dizer, tem uma quantidade... Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, filho. Não, não, Paulo Gustavo é o ícone, mas eu digo assim, com a temática... É que eu entendi... Com a temática. Com a temática, claro que eu, assim, a gente vê todo filme LGBT numa história de sofrimento, uma tristeza, uma agonia. Gente, eu quero ver LGBT vilão, eu quero ver LGBT em tudo. Mas as novelas traz, ela já tá mais ousada nos aspectos. Ela já trouxe a gente em várias situações. Isso é legal, assim. Então as pessoas... Ai, que a Globo tá... Gente, ninguém tá querendo... Se algum LGBT for bater na tua porta da tua casa e falar assim, olha, aqui as regras, a partir de agora tem que ser assim. Você pode me ligar que a gente vai isolar essa pessoa, a gente vai mandar internar. Sim. A gente não quer acabar com a família de ninguém. Não tem doutrinação. Exatamente. É simples, quanto mais na minha cabeça eu posso estar errado. É o dia a dia e pronto. Normalizou, acabou. É só normalizar. Normalizar. Normalizar tudo. Não ficar complicando, não ficar... Por isso que eu não gosto da coisa do menino, dos meninos. Concordo que exatamente com a importância e a evolução da cabeça das pessoas. Mas aí você começa a pegar uma galera, você não ajuda, você não discute ideias. Você chega aqui e fala, ah não, isso aqui é o que tem que ser feito. Se não é um desrespeito, aí você está se colocando no mesmo patamar do cara que está pegando o cedo. Você está querendo impor coisas. Aí é um embate. Normalizar, quanto mais normalizar... Nesse rolê todo, eu fiquei preocupado com os meus sobrinhos e eu cheguei no Alisson. O Alisson é um dos meus sobrinhos. Eu amo todos, mas o Alisson é muito figura. Eu me divirto, ele me dá aula todo dia. Falei, Fih, você ficou com vergonha do tio? De tudo isso? Eu pedi, falei, desculpa de causar esse incômodo. Eu falei, tio, eu não estou nem aí com esse povo. Ele trabalha em uma oficina junto com o meu irmão. E oficina de carro, tudo tem. Não sei, eu falei, gente, essa propaganda, eu falei, puta que pariu. Foi tipo, pegou as minhas essências. A minha família é uma família, não é aquela coisa do interior que tem o mercadinho, tem a padaria, não. Tranquilo, eu estou esperando o café agora. Então não vai rolar o café? Estou brincando. É aquela relação, sabe? E na oficina, você sabe que é um ambiente muito. Ele falou, tio, chegou um cara lá. Ah, você viu a propaganda do polo dos viadinhos e não sei o quê? Ele falou assim, tio, eu falei para o cara, cara, é meu tio. O que ele tem a ver com a sua vida? O que a vida dele tem a ver com a sua vida? Pega o teu carro e vaza daqui. Ele. E aí o meu irmão fez, ele falou assim, você fez bem de fazer isso. Cara, hoje assim, os meus irmãos sempre me aceitaram, me compreenderam, mas eles entenderam melhor. Porque aquela frase que é uma, sabe? Onde você não é bem-vindo, você não pode ficar. Você não fica. Os meus irmãos me entenderam. A minha mãe tinha entendido muito bem isso. Que aquilo não era o meu lugar. Os meus irmãos quis o destino de uma forma, eles compreenderam. E foram os primeiros que falaram assim, Diego, você vai ser candidato, né? Que legal, cara. De me enquadrar e... De onde me enquadrar? Você precisa. Você tem uma missão. E aí essas pessoas ficam assim... A gente tem essa fase, né? De ficar ressignificando a vida, né? E bateu essa oportunidade, tipo... Cara, de fazer um debate. De estar aqui. Eu sou fruto de toda a minha história de estar aqui nesse podcast. De poder contar, de compartilhar com milhares de pessoas. Sim. Então, é... Você falou uma coisa engraçada. Voltando um pouco, você falou de masculinidade frágil. Até a questão do carro. Vou dar um grande exemplo que sou eu. Eu não entendo porra nenhuma de carro. Não me interesso, não gosto. Não me interesso, não gosto. A minha primeira mulher, a mãe dos meus filhos, ela adorava. Cresceu com o pai tunador. Manja tudo, pilota. Fussadora de carro. Ela é daquelas igual do filme do... Entra debaixo do carro e... Sabe? E, cara, eu não manjo porra nenhuma. Eu chegava... Era engraçado, eu chegava na oficina com o carro. Eu desci ela do carro junto comigo. Veio o mecânico falar comigo. Eu falei, amigo... Vou fumar um cigarro, conversa com ela que eu nem sei. Quando você parou, meu carro dava problema. Escutava um barulhinho, eu ligava pra ela. Aline? Escutando um barulho assim, essa... Ah, pode ser isso, isso, isso. Qual o problema? Me senti menos, não me... Deus do céu! Porque eu não tenho problema com essa porra. E aí o homem tem que ter todo um estereótipo. Ele precisa se apegar em várias coisas. No carrão, no... Entender de tudo. Pra se... É engraçado porque é frágil. É? Porque o cara bota o escudo. Eu gosto de futebol também. Não faz menos hétero ou menos homem. Sim. Que também tem aquela coisa... Tem que gostar de futebol. Eu cresci com isso. Tem que gostar de futebol. Eu vou falar pra você, eu no processo da minha adolescência, eu acho que do bullying que eu sofri na escola, eu odiava futebol. Eu também era o último a ser escolhido, porque era ruim pra caramba. Eu odiava. As aulas de educação física pra mim era uma tortura. Era uma tortura. Cara, eu vim pra cá, eu tenho um dos meus melhores amigos. E... É gay também. E a gente fala assim, vamos pro estádio? Cara, eu me senti tão acolhido. Sério? Sério. Porque tipo... Porque era uma pessoa... Ele é gay igual eu. E... Claro que ele... Todo mundo tem o seu processo da descoberta, da aceitação própria, né? E assim, eu vou pro estádio. Eu gosto, eu grito. Mas assim... Mas sabe quando a pessoa mostra outra forma que você? De outra... De você ser acolhido? Foi assim. Eu adoro. Eu... Eu torço pro Londrina, porque sou lá do interior, sou do norte do Paraná. Mas eu vou muito no jogo do coxa aqui. Quando os ataques da campanha da Volkswagen começaram, a torcida... Tem uma torcida LGBT do coxa. Fizeram uma nota de manifestação de apoio e solidariedade. A do Atlético também. Ah, que do caralho. Cara, aí eu falei, viu como que a pauta... Não, e foi coincidindo. Há quatro meses atrás, teve um campeonato do sul de futebol gay. A Gay Liga do sul. É legal. Que massa. Muito bom. Eu falei, meu... As coisas foram encaixando na minha vida, assim, tipo... Eu falei, meu... Eu falei, eu tô muito confiante que a gente vai ganhar essa eleição. E a gente vai mostrar que LGBT tá em todas as áreas. E a gente faz tudo, como todas as pessoas. Isso, normalizar. E... Dentro da tua proposta, eu acho isso interessante. Porque você não tá... Você não tá... Você toma com açúcar? Sem açúcar. Sem adoçante. Eu vou levando ele. Aí. Que você não tá só com essa bandeira. Não é só isso. Ah, eu quero... Não, você tá transitando em tudo. E aí você normaliza. Olha que simples. Você não vem só com a bandeirinha. Aí não tem embasamento de justificativa. Aí você fica querendo dar de dedo. É isso que eu falei. Aí você quer embate. A coisa nunca vai normalizar. E aí isso nunca vai mudar. Você sabe quantos times de futebol gay tem em Curitiba? É. Quatro? Pô, eu não sabia. Tudo bem. Quatro em Curitiba? Não, não sei nem um time de Curitiba. Não, beleza. Mas tem quatro que a galera joga. E assim... Cara, esses dias eles jogaram. Teve um time... Que jogaram com um time hétero. E ainda ganham. E os caras foram tão... Achando que... Ah, os viadinhos ali e tal. Cara, perderam de lavada. Cara, o campeonato que teve... Eu... Aquele... Foi de toda essa confusão dos últimos seis meses da minha vida. Dos quatro ali e tal. Todo mundo que fazia gol... Quem tava na torcida comemorava. Entendeu? Falei, cara... Não tem ódio. Sim. Isso que é... Pô, isso é muito complicado. Claro, eu torço pelo meu time. Claro que meu time ganhe mais... No nosso campeonato ali que foi, entendeu? Tipo, todo mundo vibrava pelo gol de todos. Falei, cara... A gente tem que fazer... O Paraná é um celeiro. A gente tem que fomentar isso no esporte. A comunidade... Na cultura. Por exemplo... Uma proposta que eu quero ousar aqui é um festival de diversidade. De cinema. Que vai entrar esporte. Teatro. Você vai hoje pra Ilha do Mel. Se vai um casal LGBT, o cara... Ele trava no atendimento. São Paulo é o super... Mesmo? Não tá nem... São Paulo cagou, né? É, cara... Não tem mais... É como eu soube lá. Eu não tenho ainda. Eu cresci num lugar que é liberto dessas merdas, entendeu? Tem, tem. Mas é muito a frente. Você vai pra Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Cara, tem o turismo LGBT. Gera milhões de economia. Agora eu não lembro o número. Mas assim... Cruzeiros e tal... Sim. Seis bilhões. Seis bi. Gera muita grana. Cara, eu sei que as pessoas falam... Pô, Diego. É pelo capitalismo e pelo dinheiro. Eu sei que o dinheiro inclui e exclui ao mesmo tempo. Cara... Mas eu vou conseguir levar emprego pra toda a minha comunidade. Pra alguém que mora nos bairros mais longe da cidade. Vamos dar oportunidade pra todos. Sim. É isso. É, eu vou te falar. Não, mas é mais piada. Eu nunca conheci gay pobre. Mas tem. Sério? Porque é o cara era pra saber ganhar dinheiro, viu? Tem. A nossa comunidade é muito diversa. É? É muito diversa. Tem. Tem. Tem muito. Você pega as meninas trans. Você pega... Ah, sim. Sim. Mas tem. Tem muito. Sim. É assim, é... Claro. A nossa comunidade, eu acho que os que conseguem estudar, que sofrem, conseguem superar o bullying, a gente tem que provar duas vezes que a gente é melhor. É. E eu acho que sempre todos estudam... Eu, no meu trabalho... A competência... Todo mundo trabalhava das nove às dezoito. Eu ficava até as vinte, vinte e uma. Tipo, mostrando que, tipo, eu sou mais eficiente. Não que eu sou mais eficiente. Aqui, ó. Entendeu? Isso pega. Eu sei. Eu sei que pega. De você provar toda hora que, tipo... Pra pessoa esquecer... Esquecer. Da sua orientação, do seu afé. E te respeitar pela competência. Por isso que eu falo. Os que eu conheço são tops, assim. Profissionalmente e financeiramente. Eu sou doido. Total essa galera. Eu sou desses. Eu sou muito acelerado. Cara, vamos passar rapidinho aqui e encerrando. A gente já tá com tempo. A gente já passou aí. Quase cinquenta já, né? Pelo que eu tô... Eu tô bem, hein? Cara... O meu... Meu MM. Cara, vamos passar. Eu não vou ler, mas vamos passar rápido aqui pra todas as suas propostas. A gente falou muito da tua vida. É incrível a tua trajetória. Mas eu quero falar um pouco que você tá aqui por causa das suas candidaturas, né? Sim, sim. Aí eu falo. Pô, falamos de tudo, mas não falamos nada das propostas. Emprego e renda. Dignidade pras pessoas. O que essas pessoas estão precisando é de emprego e renda. Sim, como? Mas isso aí é óbvio. Eu quero saber como. Vamos lá. Nesse momento, a gente tem que incentivar as empresas. Apoiar os microempreendedores. É o que gera, hoje no Paraná, os que mais geram emprego são os microempreendedores. Começa por aí. Então, é fazer... Aí eu pego aqui, ó. Você vai no segundo item. Que é o quê? Economia criativa e inovação. É eventos. É a noite. É festivais. Cara, é isso. Curitiba tem o potencial. Tem um setor hoteleiro fantástico. Tem uma rede de teatro. Tem uma rede de teatro. É. Tem vários teatros. Tem tudo. Perfeito. A gente tá do lado da Ilha do Mel, aqui. A gente tem que explorar. Vamos falar aqui. Tem todas. Eu não vou falar todas. Vai. Meio ambiente. Cara, o meio ambiente. Tem a questão hoje. A gente tá no bioma da Mata Atlântica. Não tem um fundo específico pra cuidar dos animais silvestres. Hoje, a pauta ambiental, animal, tá muito na questão dos pés, do cachorro e do gato. A gente tem que cuidar do nosso bioma que a gente vive. Então, isso eu quero trabalhar incansavelmente. Nessa proposta, assim. De todas aqui, todas as... Que eu mais gosto. É, que você vai... Cara! Tem uma que você se afega a mais. Natural, normal. Não, eu vou trazer... Todo mundo tá bem claro que eu trago a pauta LGBT na transversalidade. Perfeito. Isso eu já entendi bem. Isso é bom. E acreditei, inclusive. E uma coisa é o seguinte. O Paraná é o tripé da cidadania LGBT. A coisa que eu mais vou... Desde o primeiro dia que eu vou tomar posse, eu vou trabalhar pra isso. Que tenha um plano de políticas públicas pra comunidade LGBT no Paraná. Na transversalidade. Que tenha uma assessoria pra isso. E tenha... E muito mais. Que tenha um orçamento nessa pasta. São Paulo e Rio tá consolidada a política pública LGBT. Por mais que teve... Passou ainda o Crivella no Rio. Independente de governo. São Paulo, vou pegar um exemplo. A Parada de São Paulo. Desde o Haddad, Marta Suplicy, Dória, Bruno Cova. Todos foram pra Parada da Diversidade. Agora chama Parada da Diversidade. Exatamente. A Parada LGBT e... Começou com Parada Guia. E assim, você vê que os governos, independente se eles são mais moderados, mais progressistas... Manteve. Não mudou. Não, aliás, e cresceu pra cacete. Porque eu lembro, quando teve a primeira, a segunda edição, era um dois trelezinhos. Hoje é um puta do evento. Você sabe que a Parada em São Paulo, ela só perde pra Fórmula Índia? E arrecadação? Caramba. Não, fora o que é arrecada. Sim. Não, exatamente. Mas assim... De evento. Não. Virou um puta do evento. Curitiba já chegou... E não vai só... Curitiba já chegou a ser a terceira Parada. Sério? Chegou a colocar 100 mil pessoas. A gente... Não sei o que fez que a gente perdeu e a coisa ali. Foi a pandemia que deu uma espécieira? Não, não. No processo todo. Hoje a gente colocou 40 pessoas na marcha. E a gente tem potencial pra fazer. Aqui, Curitiba tem potencial pra tudo, inclusive. O Paraná. Você pega Londrina. É. Cara, Londrina é uma cidade muito rica. Eu vou defender meu país também, porque eu sou o pé vermelho. Eu amo Curitiba. Curitiba me acolheu. Curitiba me deu todas as oportunidades da minha vida. Eu sou muito grato. Mas eu conheço esse Paraná cada canto. E assim, agora no meio do mês eu vou pra Cascavel. Por isso o deputado de São Paulo, né? Entendeu? E as pessoas falam assim, você não é um deputado de... Cara, eu vou defender a... E mais. Defender a saúde pública. Principalmente investimento na área da ciência. Ah, sim. Cara, a gente tem um governo negacionista. Eu, assim, olha. Eu só peço um voto de oportunidade e de confiança. E mais. Um voto de amor. Porque assim, o dia que você tá com raiva, tá por da vida. Você vai tentar passar uma camiseta, você não consegue passar. Queima. Você vai tentar fazer uma comida, queima arroz. Gente, se você votar com ódio, você vai escolher os piores. Natural. Entendeu? Eu tô pedindo um voto de amor e um voto de oportunidade. E mais. Eu serei deputado estadual de um mandato só. Nesse primeiro momento. Tá muito claro pra mim isso. Da missão que eu quero fazer. E assim, eu vou trabalhar incansavelmente, dia e noite, pra fazer com que o Paraná seja referência em políticas públicas. Pra comunidade, não só pra minha comunidade LGBT, mas seja exemplo de todos os aspectos. Perfeito, cara. Você sabe que uma das coisas que eu nunca me manifestei muito sobre isso, mas é que tá me irritando na população. E por isso que eu tô dando porta pra todas, independente do partido. Porque, por exemplo, eu sou tão livre dessas coisas. Cara, caguei pro teu partido. Se eu gostar de você, eu gostei de você. As pessoas votam... Se eu acreditar em você, eu acredito em você. A gente tem que deixar bem claro no Brasil. As pessoas votam nas pessoas e não nos partidos. Pouquíssimos. Entendeu? Eu acho que no Brasil hoje tem 4, 5 partidos. Que tem, que se agem. Porque, no mais, os partidos é uma coisa de cartório. Pra você eleger quem você quer ali e pronto. Exatamente. Então, assim, você tem que acreditar na pessoa, confiar na pessoa. A pessoa tem que ter uma visão legal. Mas qual o problema aqui da galera? Cara, ainda mais atualmente, que ficou ainda pior. E por que eu trago todo mundo aqui? Pra que você, cara, ou ouvinte, ou assistindo aqui o nosso canal, ou corte, ou qualquer coisa, vai pesquisar. Não é só presidência que tá nessas eleições. Tem deputado e tem muita força. Cara, posso fazer propaganda aqui? Propaganda não. São 5 cargos. O primeiro voto é pra deputado federal. É quem a gente vai mandar pra Brasília. A gente elege 30. Então, assim, temos que pensar ali. Depois, o segundo voto é 54 deputados estaduais. Sabe? E ali, eu acredito e vou lutar também pra que o nosso parlamento seja 50% de mulheres e 50% de homens. Sabe? No Paraná, a nossa comunidade ainda não... É pouquíssimos municípios que a gente tem representatividade. Senador. Que é a casa mais... É de revisar as leis do país. Se não fosse o Senado hoje, a gente tava vivendo mais um caos maior. Que é a casa revisora. Governador ou governadora. E presidente, gente. Então, assim, é 5 votos importante. Sabe? Que a gente tem que... Eu sei que as pessoas, nesse primeiro momento, as pessoas só estão preocupadas em quem vai votar pra governador e presidente. Isso é... Deixa só pro dia dela. Então, deixa pro dia. As pessoas vão decidir começar a olhar os deputados nos últimos 7 dias, 5 dias ali. Você tá otimista. Muitos no dia. Muitos no dia. Você deu jeito. E assim... Eu já votei, bicho lá, há muito tempo atrás, eu já votei de pegar... Puta, tem que votar um deputado, nem sabia o que era. Pegava do chão, né? Um santinho. Na porta da do colégio. Isso acontece. E acontece muito mais. Porque aqui, na capital, a gente tem até mais acesso à informação. Mas no lugar mais ermo do Brasil, a internet é 2 mega, cara. O cara não consegue ver vídeo no YouTube. Entendeu? Então, assim, o que eu falo... A minha briga agora é... Cara, primeiro, mudança. Assim, tipo, chega dessa galera aí dos cabecinha branca encostado, bicho. Esses caras só querem poder. Olha, gente jovem, gente com gás. E vai pesquisar. Vai ver mais. Vai ver as opções. Já passou aqui no curso do podcast. Tem ele e tem mais vários. Eu não estou fazendo para ele. Vai ver todos. Não precisa ver tudo. Ver um corte. Ver alguma coisa. Essa é a ideia. Vai pesquisar para você abrir a mente e não cair no algoritmo. E cair em bolinha esquerda, bolinha direita. E você acha que só tem isso de opção. Tem muita opção. Tem bastante opção. Então, vai voltar um pouquinho mais consciente. Né? É isso. É isso, cara. Valeu pelo papo, cara. Cara, obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade aqui de expressar. A gente... A nossa campanha, ela é... Ter um espaço desse aqui é fantástico. Tipo assim, as redes sociais têm democratizado um pouco dessa informação. Assim, às vezes as pessoas não sabem usar porque é tanta... Você recebe tanta informação bombardeado. Mas assim, a todos que estão assistindo esse podcast aqui, eu agradeço. O momento que você... O horário que a pessoa vai ser de bom dia, boa noite, à noite, à tarde. Mas assim, obrigado por assistir. E vai lá nas redes sociais, arroba o Diego Xavier e pesquisa um pouquinho lá. Está aqui na descrição. Se você chegou até o fim, bota lá hashtag liberdade. Vamos lá. Hashtag liberdade. Bota aqui nos comentários para ver que você assistiu até o fim esse papo. Cara, brigadão. Está aqui, a porta sempre vai estar aberta. A gente volta com a vitória. Volta com a vitória. Ou fazer o balanço. Exato. Então, acho que tem... Tá bom? Tem um bom balanço. Esse material, ele é livre de direitos autorais. É aquela licença do YouTube, Creative Camels. Então, você ou a galera que apoia ele, pode usar corte o que quiser para espalhar a palavra aí dele. Deixou? Obrigadão, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.